O que uma criança me parou, olhou rindo os seus olhos a sorrir, grandeza e papel na sua mão, tarefa e escola para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sem amar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, ser meu sonho morria muito mais feliz. Sentia o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, ser meu sonho morria muito mais feliz. O fim do que eu farei, ela me olhou, e disse o que era lindo que eu farei, e disse o que eu repetisse com sabor, caixão de certitude de uma vez, E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, e pensava no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. e ver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, ser meu sonho morria muito mais feliz. sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, ser meu sonho morria muito mais feliz. Clarice Pois senhor que v HistoryOT Bandica Seus olhos não saíram do papel Torquei no seu rostinho, graça sorri Contente como Jesus sorria, e resg 32 E ela teve um peso que demorava, Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sem eu dormiria, muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sem eu dormiria, muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, sem eu dormiria, com eu dormiria, muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, sem eu dormiria. A dormiria, muito mais feliz. Que nenhuma família comece qualquer de repente Que nenhuma família tem que me for falta de amor Que o casal seja um valor de golpe e de mentir E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abri debaixo da ponte Que ninguém prefira no lar e na vida dos dois Que ninguém não sabia viver sem nenhum horizonte Que ninguém prefira no ouro e no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo o que vai Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchê de valor Que meus filhos conheçam a força que brota no amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Que marido e mulher tenha força de amar sem rendida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que as famílias elebrem a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o cirúrgico não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu finalmente a estrela que tem maior brilho Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo depois Que a família comece e termine sabendo onde vai Que o homem carregue nos ombros da graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura com cheiro e calor Que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também 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 Abençoa, Senhor, a tua também Agora, a gente acaba com o contrário Abençoa, Senhor, a minha também Obrigado.